Boa tarde pessoal, foi me pedido que fizesse um vídeo a respeito de Texture Paint e eu vou fazê-lo agora. Eu vou usar esse cubo simples para demonstrar para você, depois você coloca nas suas figuras mais complexas. Bom, existem algumas regrinhas que acabam criando alguma confusão a respeito de Texture Paint. A primeira coisa que a gente tem que fazer é desembrulhar a figura. Desembrulhar no vídeo 48 e 49 aqui no canal do youtube ou no meu site, eles explicam como fazer com um pouco mais de detalhes, mas de qualquer forma eu vou passar para você as informações básicas. Você divide a janela e nessa aqui você vai no UV Image Editor. Você precisa acrescentar uma nova imagem antes de qualquer coisa, então você clica aqui e você pode pôr um nome, se você quiser, clique em Enter. Aqui você pode escolher o fundo dessa grade colorida, ou a grade UV ou em branco. Você pode deixar aqui em branco e você pode deixar aqui a cor preta no caso. E clicar em OK. Você tem aqui uma imagem. Nessa janela aqui, você precisa ir no Edit Mode e fazer o unwrap dessa figura. Clicando em U, você pode fazer o unwrap aqui. esse é o melhor unwrap para ela. Clica em OK e verifica que você já está com a figura aqui desembrulhada. Agora, você deve voltar aqui e verificar se isso aqui está selecionado. Então, você tendo isso aqui selecionado, você pode voltar aqui e clicar em Texture Paint. E é isso aqui que vai aparecer para você, que é o seu cubo. aqui você tem os vários pincéis que você pode usar para fazer pintura de textura. Aqui você tem a cor que você pode escolher, que pode ser de branca, azul ou qualquer outra cor. Aqui você tem o raio deste pincel que está aparecendo aqui no círculo. Aqui você tem a força com que o pincel vai pintar. Esses dois itens aqui são para quem usa a mesa de desenho. Então, você pode usá-la ou desligar se ela vai influenciar ou não na sua pintura. E essas são as formas de mesclagem que são oferecidas e que são iguais as do Gimp, do Photoshop. Esse é para você aplicar textura. Máscara de textura. A forma do pincel. O método que o pincel vai usar, que pode ser Space, Airbrush ou Dots. E o tamanho do espaçamento aqui. Esse é a tremulação do pincel. Aqui você tem o tipo da curva, que é como a ponta do seu pincel vai se comportar. Então, aqui você tem um pincel mais duro e aqui você tem um pincel mais suave. Você pode também fazer modificações nessa curva aqui do jeito que você queira. Aparência. Isso aqui diz respeito a esse pincel aqui que está cercado por uma linha branca. Aqui você pode mudar a cor dessa linha. Veja bem, mudou para cor de laranja. Você pode mudar um ícone do seu gosto. E aqui são outros itens de controle dos seus pincéis. Vou deixar essa curva mais suave. Vamos deixar essa curva desse jeito aqui, que é o melhor. Bom, tendo já decidido tudo isso, você pode começar a pintar a sua figura. E veja bem, ele está dizendo que aqui está localizado, essa ponta corresponde a esse quadrado aqui. Se você quiser pintar aqui, nessa janela, você vem aqui, está escrito View, você muda para Paint. E você vai ter um bruxezinho aqui, um pincelzinho aqui, e você pode usar esse pincel para fazer os seus desenhos. Certo? Ok. Você pode ir desenhando assim, conforme queira. E você vai ver eles se reproduzirem aqui, ao vivo, ao mesmo tempo. Você pode mudar a cor, obviamente. Você pode aumentar ou diminuir o pincel. E você pode mudar o modo de mesclagem. Aqui ele está em Mix. Você pode clicar em Add, ele adiciona. Você pode clicar em Substract, que ele tira. E os outros você pode ir experimentando como que ele funciona. Ok. Bom, basicamente é isso que tem a respeito do Texture Paint. Vamos diminuir um pouco esse pincel aqui. E esses pincéis aqui são interessantes. Por exemplo, você tem o Smear, que significa borrar, vamos dizer. Então, você vindo aqui, você vai borrando, logicamente, depende da força. Você vai borrando mais ou menos a sua pintura. Pode ver que ela ficou muito mais soft, muito mais suave agora, que você pode borrar a pintura. Esse outro pincel aqui vai suavizar. Então, você talvez não veja muito efeito aqui, porque esse pincel já está suavizado. Mas você pode deixá-lo mais suave, conforme você vai passando em cima dele. Vamos ver onde está aquele O, aqui. Você pode ir suavizando. Ele faz essa suavização dentro da própria pintura. O Smear, ele borra a imagem. E o Soften, ele suaviza dentro da própria pintura. E tem um outro pincel interessante aqui, que é esse F-Clone. Exatamente para clonar. O que ele faz? Ele tem relação com o cursor 3D. Se você colocar o pincel aqui, clicar em Ctrl e colocar o cursor 3D aqui, é para ele começar a clonar o seu desenho. E veja bem, ele está clonando aqui, e ele está clonando na mesma perspectiva desse aqui. Então, o cuidado que você tem que tomar com o clonar, é que ele vai clonar para você na mesma perspectiva em que a pintura original foi feita. Certo? Então, se eu clicar em Ctrl e colocar aqui o 3D cursor, ele vai clonar esse O na mesma perspectiva que estava antes. Pode observar. E se eu virar a figura e fizer aqui, fizer uma pintura aqui, deixa eu aumentar aqui um pouco a força, ele vai clonar na mesma perspectiva de onde está o 3D cursor. Pode observar. Então, o clonar precisa ser observado nesse sentido. Acho que a maioria dos pincéis, eu já falei, são esses pincéis. E você pode pintar a sua imagem, a sua figura, do jeito que você quiser. Você pode mudar aqui, tentar multiplicar, fazendo várias tentativas para tentar entender exatamente como é que cada pincel funciona. Esse é um pincel para clarear o light. Essa é a parte da frente que ele está pintando. Vou pôr a força bem em um. E aí, é basicamente isso que ele faz. Você precisa ir escolhendo e testando para ver como é que a sua figura vai aparecer. Vamos colocar em cima, colocar esse amarelo bem escandaloso. Vamos mudar para clarear e é isso aqui, o amarelo. Bom, basicamente, este repaint é isso aí. Tem mais uma informação interessante. Por exemplo, esse item aqui está aparecendo com um asterisco. Isso significa que a sua imagem não foi salva. Se você fechar o Blender e abrir de novo, sem salvar, você terá perdido o trabalho que você fez. Então, quando você tem um asterisco aqui, você abre e você salva uma cópia ou salva como imagem para a hora que você voltar, você ter já disponível aquilo que você já teve trabalho de fazer. Espero que você tenha entendido, que tenha gostado. E qualquer coisa, você me escreve se eu souber responder, eu o farei com certeza. Até o próximo vídeo.